Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas My Little Pony da Fluttershy Olha que coisa fofa Fluttershy é um pouquinho medrosa, né? Eu vou falar aqui como é a personalidade dela Ela é medrosa, ama animais E olha que eu sei disso tudo Mas eu não vou dizer que é muita coisa Dá pra perceber que ela ama animais? Por causa da marca dela, que é uma borboleta Aí... Ah, e ela adora a natureza A casa dela é na natureza E agora eu vou mostrar elas Tem essa pequenininha aqui É a coisa mais fofa, ela Vai ficar pequena Ah, tem essa daqui do McDonald's Olha, tem essa e tem essa Ah, e tem essas duas Que essa aqui veio com a pink É a banheira E essa aqui veio com... É uma princesa Ah, essa aqui veio sozinha Mas com umas asas grandes que saem, olha Saem Deixa eu botar aqui de volta Pronto Pronto Tem essa aqui que eu botei um... Da Twilight E tem essa aqui, né Coisa mais linda E tem essas Equestria Girls Tem a básica E essa aqui que é a Rainbow Rocks A Rainbow Rocks tem a marca dela no olho Pintada Ah, tem essa aqui média Que eu ganhei de aniversário Olha Ela tem esses enfeites no cabelo E tem essa aqui grande Ah, e tem essa casinha dela Olha Tem o regador e a florzinha Que vieram com a casa E aqui tem a Fluttershy Que veio com a casa E aqui tá a... A Fluttershy Power Pony Aqui tem as Mini Tem esse coelhinho dela E eu deixei na bolsa Eu vou tirar ele É porque ele não fica em pé Aí eu botei ele na bolsa Tem esses biscoitinhos Que em formato de borboletinha Tem o gatinho de pelúcia dela E... E aqui ela no pijama Ela é normal A roupa normal, casual dela Então, amiguinhos Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E dar gostei E... Não se esqueça de se inscrever no canal